Portos de águas Eu sou santo por tua sangra Eu sou limpio, Deus Eres meu sanador De as cenizas De as cenizas me levantaste E te negas me rescataste Estou Eres meu sanador Por tua morte Tengo vida Moraré contigo para sempre Eres meu sanador Eres meu sanador De as cenizas me levantaste De as cenizas me rescataste Estou Eres meu sanador Eres meu sanador Por tua morte Tengo vida Moraré contigo para sempre Eres meu sanador O meu sanador Mi libertador Eres meu sanador Eres meu sanador Eres meu sanador Com fracidade por mim Seguro estou em ti Jesus Nombre sobre todo nome É o nome de Cristo Minha confiança está Só em ti Minha confiança está Só em ti Minha confiança está Díselo, pueblo! Minha confiança está Só em ti Minha confiança está Só em ti Minha confiança está Só em ti Eres mi sanador 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 Ganaste tú Porque Seguro Estou em ti Dizem uma vez mais Minha confiança Minha confiança está Só em ti Minha confiança está Só em ti Minha confiança está Só em ti Só em ti Minha confiança está 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 Minha confiança está